O que foi uma pisada em cima de uma merda de cachorro Moleque, o que é isso? Que merda foi essa aqui no meu sapato? Só me atrasou Ai, que agora eu vou ter que parar pra tirar merda do meu sapato Bom dia, meus amigunos Pois é, pessoal, tô no quarto dia de jejum intermitente Tô saindo do trabalho agora Já são uma hora da tarde Meus queridos Quarto dia de jejum intermitente 96 horas Acabou de completar De jejum, quatro dias Mas, pessoal, tô super bem Olha, legal Olha só o que não sai de perto de mim Água, água acaba Pego outra água, não sai Me hidratando muito Tomei até agora um cafezinho Porque eu disse, não, eu quero tomar alguma coisa a mais Eu quero passar uma notícia pra vocês Eu disse no vídeo de ontem Que hoje, hoje Eu quebraria o meu jejum, tá? Só que não vou quebrar Ah! Não vou quebrar, meu amor Eu tô me sentindo tão bem Eu não tenho sentido fome Nada Que eu pensei em fazer Mais um dia Tá? Ir pro quinto dia Porque, pessoal Tô legal Tô beleza Tá bom Tá demais Tá tranquilo E tá favorável Então eu pensei assim Ah! Se eu não estou com fome Não estou com dor de cabeça Não estou passando mal Tô com uma energia Com uma garra dessa Por que que eu vou quebrar o jejum Se eu estou muito bem Tem gente aí que fez 10 dias 14 dias 30 dias 40 dias E passou legal Só que, lógico Jamais 40 dias Eu acho que não é um caso Que eu venha fazer Mas eu vou fazer 5 dias Tá? Então hoje Hoje é o quarto Amanhã Serão 5 dias de jejum intermitente Mas eu sei que vocês estão Curiosos pra saber Quantos quilos eu já eliminei E eu quero falar pra vocês Solte balões Confete Solte tudo, meu amor Porque eu estou com 65 quilos e meio Eu não aguentei A Bololô Que me segue Falou o seguinte Ah! Tô curiosa pra saber Quantos quilos tu está Aí eu disse Ah! Por que que eu não vou me pesar? Né? Aí eu peguei Fui agora de tarde Eu me pesei Então é bom pesar pela manhã Que é o peso ideal E eu pesei agora Pela tarde Eu estou com 65 quilos e meio 65 quilos Gente, 65 quilos Pra quem estava com o quê? Quando começou essa jornada Antes do HCG Eu estava com 75 Já eliminei 10 quilos Coração 10 quilos Eu sei que não dá pra ver muita coisa Nessa cara aqui De foca Mas eu já sinto muito A minha barriga está ficando chapada Eu tive uma outra pergunta também Que é da Dani A coisa mais fofa Amiga, obrigada E ela sempre me manda Umas mensagens Tão carinhosas Tão lindas Dani Um beijo pra você Me perguntou Como é que eu estou fazendo Pra aguentar esses dias todos Primeiro Dani Eu trabalhei muito a minha mente Eu primeiro comecei aí Na dieta do leite Eu terminei a dieta do leite Comecei o jejum Eu não tinha pretensão De fazer um jejum tão prolongado A minha pretensão Era de fazer De 24 horas Só que passou legal Agora a gente já está no quarto dia de jejum E o que eu fiz Como é que eu estou fazendo É só focar Tá? Focar pra deixar de ser foca Eu estou agradecendo Sendo grata a Deus Por ele estar me dando essa força Eu faço esses vídeos Só pra Motivar outras pessoas Assim como a Ivanilde Faz os vídeos dela A Ivanilde Loura Me motivou a fazer um jejum prolongado Eu estou fazendo isso Para as pessoas também Ter motivação Seguir em frente Ver que jejum não morre Não mata nada Jejum é vida Jesus já não ensinou isso Lá no começo Foi Jesus que ensinou A jejuar Tá? Que é bom pro corpo Bom pra mente Bom pra tudo O mais importante de tudo É que quando você cai Você levanta de novo E o meu peso ideal Pessoal É entre 45 quilos A 55 quilos Porque eu tenho 1,55m Pessoal Eu sou baixinha Já pensou? Uma pessoa baixinha Com 75 quilos O que é isso meu amor? É obesa Então eu já estou com 65 Falta mais 10 Pra me chegar a 55 E tá beleza Tá tranquilo Tá favorável Vou conseguir O mais importante É abaixar Nada subir Abaixar E aí pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like Dá um like Porque eu acho Que esse esforço De 4 dias de jejum Vale um like Deixe o seu comentário Que eu respondo Todo mundo aí Tá? Me visita lá no Instagram Que de vez em quando Eu estou postando alguma coisa On lá Tá? Então visita on lá A gente se vê amanhã Um pouquinho de jejum E a gente se vê amanhã Pessoal Eu amo vocês Gratidão por todos Que estão se inscrevendo No meu canal Obrigada Desculpa aí pelo vídeo Tão grande Tão longo Mas é que eu estou feliz Pra Dedéu Já falei demais Fiquei com a garganta seca Vou beber água Tá amor Até amanhã Tchau